Boa noite, galera! Tudo bem? Aqui é o Márcio Mendes. Estamos aqui na TV NET Brasil, começando os nossos trabalhos hoje com um grande artista do segmento sertanejo, que está fazendo um trabalho muito bonito no Brasil e vai contar um pouquinho da carreira dele, vai contar um pouquinho do trabalho que ele desenvolve há muitos anos. Vamos falar com ele aqui. Alessandro Bey. Boa noite. Tudo bem, Alessandro? Boa noite, Márcio. Tudo bem? Graças a Deus. É um prazer imenso estar aqui cedendo essa entrevista para vocês. E logo de cara, mandar um abraço pessoal lá do Brasil que está nos acompanhando. E é isso. Estou iniciando uma carreira aqui nos Estados Unidos. Beleza. Me explica uma coisa. A gente estava num bate-papo aqui antes de começar. Você falou que já com sete anos de idade, você já veio com essa veia artística. Explica um pouco para a gente como é que foi o seu trabalho, como é que veio essa coisa da música com você e que influência você teve. Explica para a gente como é que é isso aí. Então, Márcio, é bem legal isso que você está perguntando, porque assim, eu venho de uma família de músicos, de cantor do interior. E por que sertanejo? Eu morava na roça, aquele negócio. Domingo tinha missa. A família toda ia para a missa. Meu pai levava. Durante os cânticos, me botava em cima do púlpito. E eu virava atração pós-missa. Aí aquilo foi pegando gosto. E vendo meu pai tocar, meus tios. E foi indo. Foi surgindo ali. Ali. E fala uma coisa para mim. Você nasceu aonde? Essa sua cultura da música sertaneja, ela veio de onde? Você nasceu exatamente aonde? Eu sou do sul de Minas. Eu nasci em Campé, sul de Minas. Manda um abraço para a galera lá do sul de Minas. Poste Caldo, Andradas. Aquela região ali. E Águas da Prata também. Então, desde então, você começou a desenvolver a sua carreira nessa área. Você começou a fazer o seu trabalho nessa área. Como é que foi esse começo? Você veio de onde? Você largou o quê? Já começou na viola, no violão? Como é que foi isso aí? Então, Márcio, a gente começou como brincadeira, isso que eu estou dizendo. Aí a gente vai crescendo, vai tomando gosto, vai encontrando os ídolos. E a gente mudou para o estado de São Paulo, em Águas da Prata. Há 15 anos. E onde minha família reside até hoje, meu pai, minha mãe, mandou um abraço para todo mundo lá de Águas da Prata. E foi onde eu fiz a minha primeira dupla sertanejo. Comecei a me apresentar nos bailinhos. A gente tinha uma banda. Foi crescendo, crescendo. E, graças a Deus, foi tomando a proporção. Já comecei a ganhar meu dinheiro com a música. E assim, foi ficando meio apertado, meio pequeno. E a gente foi procurando horizontes. Hoje eu moro em São Paulo, onde tive também algumas parcerias em dupla. E algumas não deram certo, outras deram até um certo ponto. E hoje estou seguindo carreira solo. Gravei meu primeiro trabalho, carreira solo. E, graças a Deus, está sendo bem aceito por todo o Brasil. Então, a partir dos 15 anos, você saiu da sua cidade, já foi para São Paulo, começou a desenvolver seu trabalho ali. sempre com a música sertaneja, né? Sempre com a música sertaneja. Lógico, às vezes no show, dependendo da ocasião, acaba tocando algum outro estilo no meio. Porque hoje a gente fala música sertaneja, mas ela abriu um leque muito grande. Então, graças a Deus, isso é até bom. Tem gente que mete o pau, não, sertanejo universitário. Isso é bom. Isso só vai engrandecer o nosso estilo, quem carrega a bandeira. Eu continuo no meu estilão sertanejo. E pretendo permanecer. Deixa eu te falar uma coisa. Então, você veio, você foi para São Paulo, começou a desenvolver esse trabalho, fez duplas sertanejas. E por que razão você foi para a carreira solo? Então, rapaz, é uma boa pergunta. Porque dupla, eu costumo dizer que é que nem casamento, né? Às vezes dá certo, às vezes não. E casamento é até um pouquinho melhor, porque você briga e vai um para cada quarto. E dupla, não, você vai fazer um show, você sobe no palco. A galera não quer saber se você está de mau humor ou não, quer assistir. E assim, acabava a gente entrando em atrito, tanto um quanto o outro, e as ideias não batiam. Resolvemos, no denominador comum, parar, né? Comecei a compor com alguns parceiros, grande nome da música popular brasileira, que é o Tivas, meu parceiro de composição. Tem grandes sucessos aí. o Tia do Swing, que é compositor da Ciumenta, do César Minotti e Fabiano. Lá no Brasil é sucesso total. E eu comecei a botar voz nas minhas composições, e até que de repente alguém fala, pô, você não segue carreira solo, você tem capacidade. E aqui estou, né? Eu acho que já deu para andar um pouquinho longe. Estou aqui em Orlando, dando entrevista para vocês, então, graças a Deus, estou muito contente. E você acha que você tomou uma decisão correta, porque, realmente, como você falou, dupla, eu sempre trabalhei sozinho, sempre fiz carreira solo, mas eu sempre achei que a dupla, ela tinha um limite, o limite do ego. Você acha que foi esse o problema? Eu não sei se foi esse o problema, o meu problema específico, né? Acontece muito isso, realmente. Mas é o que eu estou dizendo, é muito difícil, é duas cabeças pensando, aí vem do empresário, é a terceira cabeça pensando. E, enfim, fica difícil. Hoje, graças a Deus, estou sendo bem aceito, solo, eu decido por mim, eu mais as parcerias que eu venho fazendo. E, enfim, eu me encontrei. A última palavra é sempre a sua, né? Agora é só a minha. É, é muito bom a gente dar ordem para a gente mesmo, né? com certeza, com certeza. Uma coisa importante, você acha que, nós sabemos que hoje em dia, há uns anos atrás, o dinheiro não era o mais importante. E você acha que, como você falou uma coisa, eu continuo com o meu estilo sertanejo. Você acha que, graças a esse amor que você vem de criança, da música, de cantar, de se apresentar, de ser aquele destaque do púlpito, quando você sobe ali? Você acha que isso é que ainda move você? Ou você ainda acha que, hoje em dia, a mídia, com o dinheiro, é que realmente estraga o que está acontecendo? Assim, Marcio, na verdade, não só na música, qualquer outra profissão, acho que tem que ter amor no que faz, né? E, assim, eu amo o que eu faço, eu vivo disso, e, lógico, que o dinheiro hoje fala mais alto, para você conseguir o seu espaço, tudo custa, infelizmente, não basta ter os olhos azuis, o cabelo arrepiado, se não tiver uma visão de empresário por trás, para tentar fazer, direcionar o trabalho, então, dificulta um pouquinho, né? Mas, assim, eu creio que ainda se tem prazer para aquilo que se faz, né? E eu continuo tendo muito amor, muito prazer fazendo no que eu faço, e, graças a Deus, estou sendo bem aceito. Maravilha. Vamos musicalizar um pouco essa entrevista? Fala uma coisa para mim, é... É muito difícil você ter um ídolo, mas mostra para mim alguma coisa que você fez no início da sua carreira, que você realmente goste, que você pense que você é o seu ídolo, e que você fala, pô, essa música que eu comecei, dentro da minha carreira, eu gosto muito dela. Diz uma música no início da sua carreira. É assim, talvez eu vou ficar meio perdido para achar a principal. Lógico, a gente tem os nossos ídolos, todos no seu segmento, mas eu era muito fã de João Paulo Daniel, eu continuo sendo fã do Daniel, mesmo porque o timbre é mais ou menos que se enquadrava no meu estilo, né? Mas eu gosto demais do Daniel. Mostra para a gente aí. Não tão antiga, mas mais nova. Tá no meu paladar, tá no meu olhar, olhando. Seu amor, meu amor, fica latejando em mim. Tá no meu coração, na luz do luar, luando, fui me entregando, desta vez me pegou, nunca foi tão bom assim. Muito bom, muito bom. É vozeirão de sertanejo mesmo, né? Maneiro. E você já cantou em algum palco com o Daniel também? Rapaz, já teve algum momento da minha vida no mesmo ambiente, a gente trocar ideia, conversar, os músicos deles são todos meus amigos, né? Enfim. Então a gente está sempre envolvido, graças a Deus. Eu acordo pensando em música, o trabalho o dia todo com música, então a gente está sempre envolvido. Então a gente acaba se encontrando nos corredores dos palcos da vida aí, né? Mas é isso. Fala uma coisa, mostra uma música sua que você toca em todo show. Todo show tem aquela música que você sempre toca. Ah, sempre toca. Então eu estou com, inclusive tem um clipe, está no YouTube, a galera que estiver curtindo aí, só digitar Alessandro Bey, oficial Alessandro Bey, no YouTube, uma música que se chama De Cara no Chão, que é a composição minha, e do Tivas, que é um grande compositor que eu já citei no começo. Manda ver. Deixei tudo o que é seu, peguei só o que é meu, fiz as malas e saí. A picape tá lotada, minha roupa bagunçada, tanta coisa se perdeu. Assim tá meu coração, ficou de cara no chão, quando me nocauteou. Disse que não mais me ama, que deitou em outra cama, e não quer mais meu amor. Liguei o rádio do galo e tocava uma canção, peças que faz o peão, encher a cara e chorar. O som no talo eu virei o leão do mato, chorei sozinho, largado, ouvindo o Chico Rei Paraná. Muito bom, muito bom. Obrigado, obrigado, obrigado. Rapaz, muito bom, gostei da letra. É uma homenagem ao Chico Rei Paraná, que pra mim, são meus ídolos também, nós há pouco tempo perdemos o Chico Rei, mas tem o Paraná que tá seguindo maravilhosamente a carreira, tá indo. Pô, parabéns, gostei, gostei da música. Obrigado. Essa é uma daquelas que você canta sempre. Essa é uma que no meu show... Não pode faltar. Não pode faltar, né? Lógico que tem uns clássicos, né, da verdadeira música sertaneja, que a gente... Faz um pupurri pra mim. Toca umas duas, três músicas assim... Como eu falei, vamos musicalizar isso pelo grama. Mostra aí pra gente. Cara, tem uma música que não pode deixar de tocar ela, que é a Boate Azul, né? Eu ia falar isso. Enfim, o mundo conhece. Como é que o Boate Azul é? Comecei indo ela aqui. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna, com a flor da noite, em uma boate, aqui na zona sul. A dor de amor é com outro amor que a gente cura. Vim curar a dor desse mal de amor na Boate Azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite que estava comigo também foi embora. Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou? Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher. a flor da noite na Boate Azul. Essa não pode faltar de jeito nenhum. Essa é clássico, essa virou lenda. Me diz um momento que aconteceu na sua carreira, uma coisa que marcou muito na sua carreira. Alguma coisa que tenha acontecido com você, e algum show, alguma coisa muito punk. Você fala assim, nossa, isso aqui eu nunca mais vou esquecer. Cara, teve alguns acontecimentos em shows, mas vou contar um que aconteceu na minha vida pessoal, ligado à música. Por exemplo, eu sou muito fã de Zezé de Camargo, Luciano e tal. E meu filho nasceu dia 21 de dezembro de 2010. E nasceu e tal, eu fui passar o ano novo na fazenda do Zezé. Não era amigo dele, não conhecia. E um amigo nos apresentou e tal. E a gente começou a cantar, a fazer umas músicas junto. Aí ele falou para mim assim, você canta, legal. Começamos a trocar ideia, eu falei para ele, meu filho nasceu, eu tive uma sensação maravilhosa. E hoje estou tendo uma sensação mais ou menos parecida, está te conhecendo, o cara me abraçou e tal. Hoje a gente troca ideia, está sempre junto em alguns shows aí. Enfim, isso é uma passagem que marcou bastante para mim. Quando você encontra um ídolo, ele passa a descer daquele pedestal de ídolo, se coloca no mesmo nível que você. E contando as histórias, as passagens, você vê que não é nada diferente do que a gente passa. Você vê que o cara ralou, não foi fácil. Para ninguém é fácil. Não é nada de fácil. Isso só me fortalece, faz com que eu continue na caminhada. E esse teu CD aqui, me explica quais são... Porque tem quatro músicas aqui, né? Isso é um EP, na verdade. E por que essas quatro músicas são de quem... Por que você escolheu especialmente essas quatro? Porque você com certeza tem várias músicas. Sim, sim. Você escolheu quatro, tem que ter uma razão. Então, na verdade, hoje é meio que comum você fazer o tal do EP, que faz com quatro, faz com cinco, faz com seis. Porque tudo custa, aquilo que a gente estava falando. Para você fazer um disco cheio, para você escolher uma música boa é difícil, para você escolher dez, para escolher vinte é pior ainda, né? É verdade. Então, assim, como está meio autoral, meu e em parceria com outros compositores, resolvi fazer esse EP, né? Meio que divulgação e está a música de trabalho. Na verdade, seria uma música só. Falar, vamos fazer mais três. Qual é a de trabalho aqui? A de trabalho é de cara no chão. Então, canta o refrão. Você canta ela para a gente e depois você canta o refrão das outras. Pode ser, pode ser. Então, vamos lá. Na verdade, foi essa que eu acabei de cantar, de cara no chão. Ah, claro. É? Essa música é muito boa. Vê se vaza daqui, senão o bicho pega. Você foi embora e me abandonou. Sei que quebrou a cara com aquele cara que fez e desfez e somente te usou. É bem dançante, bem dançante, né? É, isso é uma coisa que eu notei com essas duas músicas. Então, elas vão para o lado do pessoal se divertir, de dançar. Porque, assim, você tem que levar um pouco de alegria, né? E isso transmite de uma forma ou de outra. Às vezes a pessoa não consegue acompanhar a letra, mas está tocando, ele está dançando, está mexendo. Então, a gente trabalha muito com esse lado, né? Lógico que tem umas românticas para o meio, que a gente compõe bastante coisa no segmento, mas eu optei por esse estilo. É, romântico não tem jeito, não. Tem que ter, né? Tem que ter. Tem uma coisa que eu costumo dizer que nunca morre. É o rock'n'roll e a música romântica. Com certeza. Isso aí não vai morrer nunca. E isso, o sertanejo, ele tem muito de aquelas levadas que lembram muito do rock, né? Lógico, com certeza. Aquelas batidas... Essa modernizada que deu no sertanejo, vamos dizer assim, né? Excelente, né? Diga-se para a senha. É, enriqueceu um pouco. Você viu, antigamente eram duas violas, no máximo, uma sanfona, um triângulo, uma coisa assim, né? A qualidade hoje em dia é absurda, né? E hoje é uma banda completa, metais, entendeu? Três percussionistas na banda. Você me entendeu? Então, isso só vem enriquecer. Então, a gente só tem a agradecer, né? É, não, é bom. E perdido no Goiás. Perdido no Goiás. Opa! Mas aí o sujeito está largado, né? Essa é mais ou menos assim. Eu fiquei com dó de mim, eu fiquei com dó de mim, eu fiquei com dó de mim, ela foi embora e na nossa história quis por vir, eu fiquei com dó de mim, eu chorei demais, ela foi lá pra Goiânia, eu também tô indo lá pro Goiás. Vamos correr atrás, né? Vamos correr atrás, né? Tem que ir atrás, né? Tem que ir atrás, né? E você quer morar comigo? Essa já é uma romântica que eu gosto demais dela. É mais ou menos assim. Deixa eu te quebrar antes. Conta um pouquinho da história dessa música aqui. Você pode olhar. Então, cara, é... Na verdade, ela não tem uma história específica, né? Porque eu gosto mais do romântico também, então assim, um amigo contou uma história dele, né? Fala, putz, eu tô afim de uma menina assim, assim, assado e tal, a gente tá meio que ficando, namorando e eu queria muito chegar e falar pra ela se ela quer morar comigo, alguma coisa assim. Queria muito que ela topasse, né? Porque tava mudando de cidade, na verdade, né? Aí eu peguei aquele gancho e fiz essa música. E a gente tem... O engraçado que o compositor, ele tem muito isso, né? Ah, ele tem que... Sentir... Sim. Uma vez que aconteceu comigo, eu tenho um amigo, Marcelo Salazar, que ele contou um negócio dos filhos dele e conforme ele ia contando, eu escrevi uma poesia e entreguei a ele. Que maravilha. Aí ele escreveu um negócio assim assim, sentido o sentimento dos outros é um privilégio dos iluminados. Então é isso aí. Profundo isso. É isso aí. Mas quanto também foi isso aí? Então, rapaz, ele... Conta ela cantando. Pode ser cantando? Uma. Enquanto eu sinto que vai fluir mais fácil. Já chorei sozinho, já dormi na rua, quantas vezes desejei seu corpo toda nua, fiz tantas besteiras, coisas sem pensar, e olha nós aqui mais uma vez vou perguntar. Cê quer morar comigo, pra ser meu amor, eu cuido de você como uma abelha beija-flor. Cê quer morar comigo, vem viver pra mim, vou te fazer feliz, basta você dizer que sim. Legal, bem legal. Eu vou te falar, muito boa essa. Sabe o mais interessante? Uma vez o meu pai me falou o seguinte, o grande segredo é você falar, principalmente de amor, de uma forma que ninguém nunca disse. É verdade. E se você parar pra pensar, você ainda não ouviu uma letra dessa assim, em outra música. Parabéns, muito bom. E eu tô apostando nela também, é uma música que tá começando devagarzinho, já tá... Porque você sabe que assim, você trabalha uma música, você primeiro, é essa de trabalho. É. Depois fica a critério, né? O cara se identifica com a música, eu vou tocar essa, pode ser? Não, sem problema. Então você trabalha o público, né? Lógico. O público que determina, né? Quem determina é o público. De repente se essa daqui, se a terceira aqui, perdido no Guedes, a música é trabalho, é essa. Então, tomara que trabalhe as quatro. Aliás, o Zezé, eu ouvi uma vez uma entrevista do Zezé, ele falando sobre isso. Eu não me lembro qual foi a música, acho que foi... Queria tanto dizer, é aqui, acho que foi essa. Que o Luciano ouviu, essa música é sucesso. Então, cara, é... Antigamente, antigamente não, vou dizer assim, você poderia ouvir e sentir a música e falar, putz, isso é um canal muito forte de chegar até o coração, ouvir das pessoas. Então, quem tem sensibilidade, lógico, continua com essa mesma percepção, né? Então, eu estou acreditando muito. Então, bom, cara, olha, parabéns. Gostei muito. Obrigado, obrigado. E eu vou te falar uma coisa, gostei mesmo, porque eu sou extremamente crítico. Gostei mesmo. Se eu não gostar, você não falaria. Obrigado, obrigado. E manda para o pessoal o seu contato, explica aí como é que te acha. Você está morando aqui? Você está de passagem? Eu estou, na verdade, estou de férias, aproveitando para fazer umas parcerias aqui em Orlando. Estou em Kissimmee, né? E meu trabalho é todo voltado ainda para o Brasil, por enquanto, né? Mas graças a Deus estou tendo alguns convites para voltar para cá, para os Estados Unidos. E para quem quiser me contratar, 011-984-817264, ou pelas redes sociais, aí, Alessandro Bey, pelo Face, Alessandro Bey Santos. Entrou lá, já vai me encontrar e pode ligar aqui também para a CNB, meu parceiro aqui que está dando aquela força aqui. Estamos juntos. Deixa eu te falar uma coisa, uma coisa que eu gosto muito da opinião dos músicos em si. O que é a música para você? Vou te explicar por que eu estou te perguntando isso. Se você perguntar para 50 pessoas diferentes, cada uma... O que é a música? Cada uma tem uma forma diferente de ver a música. Exatamente. Então, o que é que ela, você como é compositor, como você é cantor, que você leva as pessoas ao delírio e às lágrimas? O que é que a música é para você? O que é que ela representa? Eu acredito que a música, ela tem um poder muito grande, né? De sensibilizar as pessoas. Não está mais nesse país violento que a gente vive hoje em dia. Onde tem música, tem alegria, tem mais prazer. Então, a música, para mim, é um combustível da felicidade, cara. Sem sombra de dúvida. Dentro da felicidade vem o amor, né? Então, você vê que toda letra tem um sentido. Ela vai lembrar alguém. Tem música que eterniza, né? Você vê que meu avô ouviu, meu bisavô ouviu, que eu ouço até hoje, eu me emociono. Você me entendeu? Então, a música, para mim, é um combustível da vida, cara. Você deveria investir mais em música, cultura, né? Principalmente os nossos governantes aí, dá mais oportunidade para as pessoas de aprenderem, de levar isso como cultura mesmo, né? Como aprendizado nas escolas. Porque está faltando isso. Está faltando mais amor, mais música. Para impedir essas guerras, né? Que a gente não aguenta mais essa violência. E é isso. A música é um condutor de paz, para mim. Olha, muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Agradecemos a qualidade que você nos trouxe, esse seu trabalho. Espero que você tenha muito sucesso, não só na sua carreira aqui, como principalmente no Brasil. Porque essas músicas são a cara do nosso povo, né? Com certeza. São coisas que fazem com que a pessoa realmente, como você falou, A pessoa que vai num show, ela esquece dos problemas. Aquele momento que ela está ali, ela esquece dos problemas. Esquece. Ali ele viaja, né? Nas letras. Dança. Dança. Esquece dos problemas. Então, realmente, eu volto a frisar, a música para mim é um combustível da alegria. Muito obrigado. Deixa um recado aí para a nossa galera que está vendo você. Assim, um recado bem artista. Deixa aí uma coisa bem, bem, bem aquele cara. Putz, eu poderia desejar um monte de coisa aqui. Mas como a gente está iniciando o ano, 2018, aí, mais consciência para escolher os nossos governantes. E vamos pregar o amor, a paz, alegria a todos aí. E vamos viver mais de música, né? Valeu. É isso aí, galera. Márcio Mendes, Alessandro Bey. Muito bom trabalho. Parabéns, mais uma vez. Obrigado, Márcio. Obrigado. Já sabe, CNB e você. Tudo a ver.